Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando vocês como estar desativando o Google Discover, né? No caso aqui, essas notícias do Google, ou podem ser de um aplicativo da Samsung, eu não lembro qual é, mas que geralmente aparecem aqui, tá bom pra estar fazendo isso? É muito, mas muito simples, aqui na sua tela inicial, né? Você vai pressionar aqui, vai pressionar uma área vazia, né? Vai pressionar, e vai simplesmente arrastar aqui pro lado, você pode estar selecionando, né? Se quer o Google Discover, ou o Samsung Free, né? Que é o Google Play, e vai estar aqui, desativando ele. Pronto, fazendo isso, já pode voltar aqui, ó. Arrastando pro lado, não aparece mais. Ah, mas eu quero ativar. É basicamente a mesma coisa, pessoal. Você vai pressionar numa área vazia da tela inicial. Vai arrastar aí pro lado, modifica. Vai selecionar se você quer o Samsung Free, opa, ou o Google Discover, né? E vai aqui, clicar em ativar. Clicou aqui, você seleciona qual você quer, se você quer o Samsung Free, ou o Google Discover. E pronto, tá, pessoal? Basicamente, é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!